Vem comigo aqui. Na cidade de Patinga, um homem de 42 anos foi preso sob acusação de manter em cárcere privado a companheira, uma mulher de 34 anos. O crime foi registrado no bairro Veneza 1. É, uma réplica de revólver, uma faca, foram apreendidos. A Gisele Ferreira está de volta aqui para falar desse caso. Ô Nico, parece história repetida, parece um roteiro pronto quando a gente conta esses casos de abuso, de relacionamento tóxico, de violência doméstica. Olha só essa situação. A mulher de 34 anos foi quem chamou a polícia. Quando a polícia chegou na casa dela, os policiais encontraram ali um homem bastante nervoso, um homem de 42 anos, bastante nervoso, não deixando ela falar. A polícia viu aquela situação e resolveu separar os dois. E aí ela contou que o companheiro dela estava proibindo ela alguns dias de sair de casa, tomou o celular dela, não deixou ela ter contato com ninguém. E ontem ele resolveu devolver o celular para ela, foi por isso que ela conseguiu falar com a polícia. Essa foi a versão dela apresentada para a polícia militar. E, inclusive, ela disse para a polícia que estava sendo ameaçada por ele com uma arma de fogo. A polícia fez buscas no local e encontrou uma arma, porém, não era bem uma arma, era um simulacro que a polícia encontrou ali. Esse simulacro foi apreendido, também uma faca foi apreendida e a mulher, então, relatou isso à polícia. O homem disse o seguinte, olha só o que ele disse. Ele negou todas as acusações e disse que a mulher toma remédios controlados para depressão e que ela teria inventado essa história. Por isso que no começo eu disse que parece um roteiro pronto, uma história já pré-anunciada, uma história que a gente fica contando aqui, mas é porque é sempre a mesma coisa, né? Eles sempre, essas pessoas sempre negam, sempre colocam a culpa na mulher, sempre falam que ela está doente, que ela está louca. Então, é mais um desses episódios. E também tem a outra situação. Ela se recusou o atendimento, qualquer tipo de atendimento e a polícia pediu, perguntou para ela para onde ela poderia ir, ela foi para a casa dos pais. Então, é uma história, assim, cheia de detalhes e que possivelmente ainda não teve um fim que a gente espera, né, Nico? Volto com você. Já o homem, ele foi levado para a delegacia de polícia civil. É um enredo semelhante de algumas histórias que já apareceram aqui com personagens diferentes, né? A gente está chamando de personagem de história, porque parece até ficção, mas é a vida real. É a vida real, né? Começa tudo com I love, com amor e depois termina dessa forma. Aí nega de lá, nega de cá. Como é que vai confirmar que a pessoa é portadora desse tormento mesmo, da depressão? Somente através de exame pericial, né? É com psiquiatra ou psicólogo forense, indicado pelo juiz. É triste, é triste, Gisele. Obrigado. De qualquer forma, cárcere privado em pleno século XXI, hein? É, eu vou te contar uma coisa, não é fácil, não. Obrigado. Aquilo é uma réplica? Volta aqui, Jarão. É, porque no começo eu falei que era uma réplica. Coloca pra mim aqui. Isso é uma réplica ou... É, tá parecendo uma revolta de verdade, mas... É, mas é réplica, tá? É réplica. Réplica. É parecido. Ah, é, mas aí, Jarão, uma pessoa pega aquilo ali, aponta pro outro. Vou... É réplica. Hein, Lamonier? Que é réplica o quê? Rapaz, você tem que correr. E...